Música Oi meninas, vamos ver de novo Como eu falei, eu vou mostrar para vocês as coisinhas do bebê Então, ia ficar difícil para eu estar mostrando um por um Porque ele já tem, graças a Deus, bastantes coisinhas Mas, eu vou mostrar para vocês lá na cama Tudo que eu já comprei e tudo que o bebê já ganhou Olha só meninas, é geral em cima da cama Eu estou tão, tão, tão feliz Porque eu nem sabia que ele já tinha ganho tanta coisinha assim Há um pouco tempo Eu vou começar aqui mostrando para vocês Essas aqui foram as fraldinhas que o papaizinho dele já comprou Ou dela, do Salomão ou da Radassa E ele achou, nós estávamos ali no Atacadão Que é tipo Carrefour aqui E achamos super em promoção essa caixa de Fraudas Prampers E eu, lógico que a primeira coisa que eu prestei atenção foi na validade E a validade só para 2016 Então, tranquilo, o bebê vai nascer entre final de maio e início de junho Então, eu sei que ele vai usar bastante Aqui são as marcas que mais indicaram para a gente Mamãezinha já disseram que as melhores são a Huggies Da Turma da Mônica e a Pampers Então, a gente está focando mais em tentar comprar essas marquinhas aqui Caso precise de outras, né? Para uma emergência Mas, por enquanto, a gente está se focando só nessas Olha, gente Essas aqui são as coisinhas Eu vou dar uma geral Ai, estou tão, tão feliz Olha só, gente Tudo isso aqui o bebê já ganhou E algumas coisinhas, bem poucas mesmo, eu já comprei Olha só Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada coisa, tá? Eu queria o tripé Mas, infelizmente, eu não sei onde eu deixei o suporte dele Então, tudo isso aqui, ó Foram aquelas calcinhas mijão Que chama, né? Que o bebê já ganhou Então, é vermelho, verde, amarelo Tem esse aqui que é tipo marronzinho E branco Olha, então, todos esses tons aqui É... Como a gente não sabe se é isso ainda Então, por enquanto, está assim Esse... Eu comprei esse conjunto lindo para ele Porque eu achei muito lindinho E se for menina também não vai ter problema Eu ponho um lacinho azul no cabelo E olha E já tem o sapatinho A calça, a camiseta E a manta Eu comprei da mesma cor Tudo para combinar Esse sapatinho foi o papai que escolheu Ele achou lindo e... Comprou para o bebê Esse sapatinho aqui foi a minha cunhada que comprou Foi a tia Bruna que deu para mim, gente Olha só Sou da titia É um dengo só E aqui estão todas as... As meinhas, luvinhas Sapatinhos, toquinhas Que o bebê também já ganhou Ele ganhou até rosa, gente Mas se for menino Se for menino Talvez eu doe, mas... Se for menina, pelo menos eu tenho, né? Aqui são aqueles conjuntinhos de manga Ele tem quatro Que ele também ganhou Olha só Sapatinho Olha que coisa fofa Aqui é o único macaquinho Que por enquanto ele tem esse aqui Esse aqui foi o que comprei E eu achei lindinho, lindinho, lindinho Eu não quero me focar muito em comprar muita coisa Porque eu sei que o bebê vai crescer rápido Então vai... Vou ter que doar muita coisa depois Olha só, gente Camisetas Muitas camisetinhas Que o bebê também já ganhou E duas que eu sou apaixonada São essa daqui Que tá escrito Sou da mamãe E sou do papai E tem uma sou da vovó também Então Tá uma briga das avós Pra saber de qual é a camiseta Mas enfim Serve pra todas as vovós dele Olha Essa aqui é tudo de fralda de pano Que ele já ganhou Essa daqui eu comprei Foi as primeiras fraldas que eu comprei pra ele Eu ainda tava com Três meses Eu acho antes dos três meses de gravidez E já ganhou assim Fralda bordadinha também Muita fraldinha de pano Então tudo isso eu ainda vou ter que lavar Aqui são duas toalhas com capuz Que eu comprei Ah, isso aqui é toalha Aquela toalha de tecido de fralda Esqueci de falar Aqui são aquelas toalhas que tem capuz Eu comprei duas Aqui é uma manta E os preços aqui são bem legais, meninas Muito legais mesmo Aqui é aquele joguinho de berço Ainda tô vendo como é que eu vou fazer a questão do berço Porque a minha casa é pequenininha E aqui, gente, foi uma bolsinha que ele ganhou Ó, olha que linda Uma bolsinha Eu esqueci de botar aqui Essa almofadinha que eu mandei fazer Ela é enchida de rosa E do outro lado ela é uma flor Aí você escolhe o lado que vai deixar no berço Aqui tem um travesseirinho Que eu também já tinha comprado Esse aqui foi tudo que ele ganhou, gente Olha Fita pra prender fralda de pano Pipo Leço umedecido É a linha que eu quero comprar pra ele É essa aqui da Granado Já ganhei uma mamadeirinha, ó Aqui tem uma vasilhinha Já tem até vasilhinha de colocar papinha, gente Tem uma chuquinha Olha que lindo Então, gente Esse aqui foram os presentinhos do Baby Graças a Deus ele Tem ganhado, ou ela Tem ganhado muita, muita coisinha E é isso aqui Ele ainda não tem muita coisa Que pra mim já é muita, né Mas A comando dele ainda nem encheu E eu tô querendo lavar e passar E colocar embaladinhos pouquinhos Mas eu acho que eu só vou fazer isso Lá a partir pelo mês de abril Que já é perto do bebê nascer Faltando dois meses pra ele nascer E eu vou fazer isso No vídeo Eu espero muito que vocês tenham curtido As coisinhas do bebê E se vocês gostaram Dá um joinha aí pra mim Se inscreve aqui no canal também Pra ficar sabendo a divulgação mais e mais Das coisinhas sobre o bebê E sobre o diário de gravidez Muito obrigada Por vocês estarem me acompanhando Eu já tenho me sentindo muito, muito ofegante mesmo Tá pesando A barriga tá pesando, gente Mas enfim É isso Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado de verdade E não se esqueça de estar sempre por aqui, tá bom? Me dando apoio Me dando força Me incentivando, tá bom? Um beijo muito, muito enorme Eu tava sentindo muita saudade de vocês Muito obrigada por todas as mensagens de carinho Que eu tenho recebido Me cobrando Os diários de gravidez Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E a paz do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Tchau